Salve, salve galera, tá começando mais um Podzão, o primeiro do ano de 2022, já falando desse parazão do ano de 2022, eu sou Alexandre Alencar, esse é mais um produto que você encontra no RomaCast e neste ano, novidade, estamos em videocast agora também, né, aderindo à moda, estamos aí aparecendo, vocês estão vendo a lata de todo mundo aqui nesse nosso podcast, esse produto você também vai encontrar na rádio Roma FM, na 90.5, na programação diária, todo dia que a gente tiver a gravação do nosso Podzão aqui, também vai estar disponível lá na Roma FM. Hoje, como de costume, coisas que continuam que nem ano passado, recebo o Arlen Thiago do Futebol Paraense, valeu pela moral Arlen. Fala aí mano, Alexandre, aqui o meu amigo Raio, fala galera, tamo junto. E vamos lá. E esse daqui você já conhece do Instagram, né, o cara viralizou aí, tá com mais de um milhão de visualizações no Rio, Raio, rei do Tchaca, e aí Raio, beleza? Beleza, papai. Valeu por ter vindo, muito obrigado por ter comparecido aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Muita resenha hoje? Tá bom, tá ótimo. Vamos começar dando uma passada pela primeira rodada do Campeonato Paraense, né, a gente teve essa semana as estreias, a primeira rodada quase concluída, exceto o Tapajós Independente, que não tinham onde jogar, né, ficou esse imbróglio da Federação Paraense. Mas a gente teve na quarta-feira, Itupiranga 4, Caeté 1. O Caeté subindo da segunda divisão, foi atropelado aí pelo Itupiranga. Eu esperava mais coisa do Caeté, não sei vocês. Pois é, o Caeté que saiu na frente, né, no placar ali, a gente pensou que iria desenvolver o futebol e abrir, ia fazer mais gols, mas aí tropeçou, né, e o Itupiranga, cara, eu fiquei até surpreso aí pelo placar, né, 4 conseguiu desenvolver uma performance muito boa em cima do Caeté, né. Eu penso que ali no meio do jogo, né, o Caeté, ele deu uma... caiu rendimento, por isso que o Itupiranga conseguiu se sobressair nessa partida, Alexandre. E depois a gente já teve na quarta-feira mesmo, Águia 1, Tuna 1, lá no Rosenão, o Zinho Oliveira não está recebendo jogos, né, ainda. E a estreia do Paysandu, que foi também na quarta-feira, lá na Curuzu, com um bom público, inclusive na Curuzu, tinha bastante gente, seis, pouco mais de seis mil torcedores na Curuzu, Paysandu 3, Bragantino 1, boa estreia do time bicolor na competição, né, o que vocês acharam? Eu gostei, eu gostei, até mesmo para convencer a rapaziada e a torcida, né, começar com o pé direito é sempre bom, né, e a rapaziada cobra muito, a torcida daqui, que espera muito da rapaziada que vem de fora para estar jogando, né. Só que dessa galera que veio de fora, quem me surpreendeu negativamente, mas ok, início de temporada ainda, foi o atacante Enan, ele... eu esperava mais dele nesse jogo, lembro dele jogando no Vila Nova contra o Clube do Remo, inclusive na final da Série C de 2020, se eu não estou enganado, é esse 2020, esperava um pouco mais dele, mas o Darlay entrou comendo a bola, né, entrou, jogou muito, o Darlay fez o gol dele, primeiro gol dele na temporada, né. É verdade, o Darlay, que é uma boa opção, sempre uma boa opção, né, ali para o comandante que está à frente da equipe, né, sempre que ele entra, ano passado, eu observei que o sempre que ele entrava, ele conseguia fazer um bom jogo, fazer gols, né, eu não entendo porque que ele não entra logo como titular, rapaz, porque seria bem melhor para um time, né, quando você tem uma peça importante, uma peça que consegue dar a resposta imediata, então, assim, para o Paysandu, no caso, colocar o Darlay logo como titular, né, eu acredito que ele vai, tendo mais chances, assim, ele consegue dar muito mais resultados ao time do Paysandu, agora o time do Paysandu, né, no decorrer da partida eu estive lá, presente ali, acompanhando ali os bastidores, né, do Bragantino também, o Bragantino que tem umas peças ali importantes no seu elenco e, em determinado momento, teve oportunidades de gols. Até os 10, 15, antes do primeiro gol do Paysandu, né, eu esperava que o Bragantino, o Bragantino estava arriscando de fora da área, estava levando alguns sustos para o gol do Paysandu, eu esperava até que o Bragantino fosse manter essa atuada até o final do jogo, mas parece que cansou, né, o time do Braga e aí o Paysandu também, com o apoio da torcida, conseguiu dominar o jogo, né? Ah, caralho. Está chateado, cara, com o Braga? Tem que jogar, mano, tem que jogar para convencer a rapaziada, a torcida, até porque foram rebaixadas, né, e nada mais digno que trazer o Campeonato Paraense, né, e eu acho que eles têm que estar superior até mesmo a um nível superior por conta da estrutura que tem lá, né, para mim, a minha opinião é que eles deveriam estar assim, né, não dizendo que os outros times não tenham uma estrutura diferenciada, mas o que a gente tem que fazer por obrigação, né, porque contrato, é contrato com bastante jogadores, sempre trazendo peças novas, entendeu, para compor o elenco, então acho que isso é mais que obrigação, eles estarem ganhando os jogos. É, isso é interessante, isso é importante que o Raio está falando, porque quando a gente vai comparar as folhas salariais dos times... Ah, aí não tem combate, né? Se a gente observar, por exemplo, se a folha salarial de um time é porque aquele jogador, ele tem uma técnica, uma qualidade técnica mais elevada que os demais, né, que ele recebe mais, né, então ele deve ser mais ali no time do Bragantino também, ali, até no jogo de ontem do Remo, né, a gente viu que o Amazônia estava ali de igual, estava em determinados momentos equilibrado e outros até superior à equipe azulina no Bainão, mas nesse jogo do Paissandu aí, como o Raio frisou aqui, o time, ele tem obrigação de dar uma resposta à torcida, tendo em vista, né, o nível, né, o padrão ali dos atletas, né, que em tese é mais elevado. Inclusive, foi a estreia também do Ricardinho, o Meia, né, já há 36 anos, se eu não estou enganado, que estava no Botafogo, foi campeão da Série B pelo Botafogo, gostei da estreia dele, apesar dele pecar um pouco ali ainda no ritmo de jogo, né, início de temporada, primeiro jogo da temporada, mas ele mostrou alguns bons passes, é um cara que tem essa qualidade com a bola no pé, né, ele acertou muitos lançamentos para o Marcelo Toscano e para o Dioguinho, que eram os dois pontos do Paissandu no jogo, eu esperava mais do Dioguinho, tá aí, eu queria que, eu não sei se o Márcio Fernandes está escalando ele do lado errado, ele está jogando pela esquerda e ele é canhoto, né, no Remo, não, ele jogava com o pé invertido, né. O meio, para já que ela achasse sempre aquele passe diagonal, aquele chute também, no efeito, eu acho também, eu acho também que ele tem que estar trocando essa posição, porque é o lado que ele tem que se sentir confortável, mas é o treinador, né, é o treinador, mas eu acredito que é só o tempo, o tempo vocês vão ver o homem aí, o homem é bravo. No caso do Dioguinho, né, eu acredito que nessa primeira rodada, né, os times eles estão se entrosando, né, que estão chegando jogadores de fora, outros já são daqui, já conhecem o terreno, os gramados, né, e outros estão chegando e estão se adaptando, né, até a forma de jogar do companheiro, isso daí eles vão se adaptando com o passar do tempo. E o Ricardinho, né, não vai ser diferente, né, eu acredito que a partir da terceira rodada ele já deva estar já habituado ali aos gramados, à textura, digamos assim, do campo, né, e assim, como o Raio falou, vai depender do estilo e do modelo tático imposto ali pelo comandante técnico, né, o Márcio Fernandes, à frente ali do Pai Sandu, né, e o jogador, ele vai ter que obedecer essa posição tática que o técnico definir. E claro que o técnico do Pai Sandu sabe o estilo de jogo de cada um, porque pra ele, antes dele implementar o seu estilo de jogo, ele tem que conhecer a característica do jogador pra poder colocá-lo ali, extrair do jogador o melhor dentro de campo. E a gente já viu uma mudança de estilo de jogo do Pai Sandu das últimas temporadas pra essa. O Pai Sandu era um time que era aquele fogo direto, né, muita correria, muitas jogadas pelas pontas, e o Márcio Fernandes já mudou um pouco mais isso, é um time mais cadenciado, com posse de bola, a bola passa muito pelo pé do Ricardinho e do José Aldo, que são os dois caras que pensam o jogo no time do Pai Sandu, pelo menos nessa primeira rodada, né, que foi o que a gente pôde ver, é um time mais cadenciado, que vai procurar ali o Dioguinho e o Marcelo Toscano já no terço final de campo, né, já pelas pontas mesmo, e que não tem mais tanto aquela correria das últimas temporadas, né, eu acho que essa mudança do treinador também muda um pouco a filosofia de jogo do Pai Sandu, né. E se fosse o raio nesse time do Pai Sandu? Qual que é o teu estilo, raio? Vai lá, raio. Não, meio campo, gosto de ir pro Coutinho. Inclusive o Felipe Coutinho ontem, a arbitragem do Vilmar Rodin, queimou o Felipe Coutinho ontem, né, o cara expulsou logo de cara, o Alisson foi expulso duas vezes e nem saiu de campo, o goleiro do Equador foi expulso, aí depois o lateral direito do Brasil, né, o Emerson, foi expulso, aí o Coutinho não teve que rodar, né. É complicado, é complicado. A galera já tava cornetando a convocação do Coutinho porque ele não tem jogado, né, ele foi, agora saiu do Barcelona, foi pro West Ham, lá da Inglaterra, mas a galera já tava cornetando essa convocação dele. A galera quer que ir, porque tem muito jogador aqui no Brasil também que tá acabando, tá destruindo, entendeu, como o Vini, que tá lá no Real Madrid, né, tá jogando muito, merece uma oportunidade, não merece. É, só que o jogo da seleção ontem pelas eliminatórias foi muito picotado, a arbitragem foi horrível, teve quase 20 minutos de acréscimo no jogo todo, foi um absurdo aquele jogo de ontem. Complicado, complicado, né. Eu, depende também, né, a arbitragem, tem que entender que se ficar parando, né, marcando tudo, né, aí fica ruim o jogo, fica, fica, vai dar calo no olho como a galera fala. Exatamente. Então, isso, até os jogadores, né, eles vão diminuindo o ritmo, porque toda hora fica parando, então tem que deixar rolar. Não pode também ficar parando ali, qualquer coisinha é falta, toco, não, deixa o jogo rolar pra partida ficar mais bonita. E outro, o Brasil tava jogando com dois jogadores que eu acho que eles dependem muito disso, do ritmo, os caras tem que tá ligado no 220 o tempo todo, que é o Vinícius Júnior e o Rafinha na outra ponta. Então, eu achei que, tipo assim, por picotar muito o jogo, aí os caras acabavam que dava aquela esfriada e para oito minutos pra atender algum jogador, o Matheus Cunha, que pegou uma assolada aqui também no pescoço, pelo amor de Deus, hein? Aí, nessa daí, tudo bem, aí a arbitragem tem que dar uma segurada e não esperar sair sangue, né? E, Raio, se numa pelada tu chega com uma marca daquela no pescoço, pra explicar em casa? Tu é doido, meu irmão quer chupando, tá chupando, tá mentindo pra mim. Mas o Raio tem um cuidado tremendo, né, Raio? Olha só, galera, o detalhe aqui, ele sempre tá dizendo pra novinha dele, olha, tô chegando, tô saindo. Conta aí, como é que é essa relação? Tô chegando até porque, né, até porque é complicado, né, mano, hoje em dia o cara pode arranjar uma mulher bonita. Não, mas com essa tua lata aí, né, pai? Tu é doido, né? Não! Até conseguir arranjar outra, né, mano? Não, isso é verdade, não é fácil, hein? Agora estou me sentindo um pouco mais... Já melhorou? Atraente, olha como eu tô, de aparelho, de aparelho, de nozes, diferenciado. É verdade, o estilo do homem, olha só aí, ó, o cara bem equipado aí, show de bola. Ega, a gente saiu do Parazão, fomos pra seleção brasileira e agora a gente falou do Outfit do Raio. Tu é doido, Ega? Muita resenha. Continuando aqui a tabela do Parazão, já ontem, quinta-feira, o Castanel venceu o Paragominas lá no Modelão, 1x0, e a estreia do Remo, né, venceu o Amazônia Independente por 1x0 no Bainão, mas quem não gostou do jogo foi a torcida azulina, mesmo com a vitória, gol do Brenner, o gol solitário ali no primeiro tempo, saiu vaiando, né, o time no final do jogo, até porque como o Arlen falou mais cedo, né, o Amazônia em alguns momentos bateu de frente com o Remo, em outros, inclusive no segundo tempo, foi melhor do que o Remo, foi superior, que o Leão só não conseguiu concluir pra gol, né, Arlen? Verdade, faltou esse, essa última bola, né, do Amazônia, né, um jogo bastante pegado ontem, né, mesmo debaixo de chuva, mas dentro de campo, tava quente pra caramba, a galera correndo ali, os garotos, garotos novos, né, ali do Amazônia, com uma certa experiência, né, o Eddie Kleber ali com a lei do ex, né, podia rolar, com certeza o Eddie Kleber também, né, assim, Alexandre, raio, né, a torcida vaiou o clube do Remo porque sempre há aquela expectativa, né, Remo, Paysandu, né, de que o time seja muito mais superior àqueles que vêm do interior, né, que vão enfrentar, entre aspas, ainda mais o Amazônia, que é o primeiro ano na primeira divisão, vai estar disputando o Parazão aí do... Foi o primeiro confronto da história entre Remo e Amazônia, né, o Amazônia é um clube que tem quantos meses de fundação, seis meses de fundação. Então, assim, a torcida queria que o Remo metesse ali uns três ou quatro gols e, tipo, não pode empatar e um a zero é pouco, mas, gente, olha só, eu presencio e convivo, tô lá no Amazônia e não é à toa que o time do Amazônia bateu de frente em alguns momentos, poderia ter empatado a partida, né, se não fosse ali, digamos assim, a infelicidade de o jogo estar muito acelerado. O que eu percebi ontem lá, que os jogadores, nessa vontade, raio, de querer resolver, de querer dar o resultado logo, de empatar a partida, né, eles se afobavam, se agoniavam e, assim, erravam, né, uma bola que era pra te tocar um pouco mais à frente, dar uma matada ali com mais cautela, né, aí espirrava, pegava o adversário, sobrava para o adversário. Então, isso, às vezes, contaminava os demais, né, esse erro aqui, erro ali, aí juntando isso, aí complicava, né, num todo. Mas o time do Amazônia, em alguns momentos, a gente observou o toque de bola, a tabela, né... Como é o nome do camisa 10 que tu me falaste? Juninho é o nome da fera. Cara, um garoto que tá surgindo agora e que é uma promessa, né, do futebol paraense e que tem muito potencial. Não somente ele, mas tem o Eric também ali, lateral, tem o Elcinho, né, tem vários atletas ali no elenco do Amazônia, né, que tem grandes possibilidades de conseguir chegar mais longe nessa competição, Alexandre. E, Raio, agora, por exemplo, tu acha que no jogo de ontem estreia para o Remo, o público não foi tão bom, acho que tinha menos pessoas do que no jogo do Paissandu, inclusive por causa da chuva, né? É, choveu muito ontem. Mas o Remo, como o Arlen falou, tinha essa pressão de, ah, é nossa estreia, mas por mais que seja estreia, a gente tem que amassar os caras. Mas, por outro lado, apesar do Amazônia estar enfrentando um time tradicional aqui do nosso futebol paraense, os caras entram mais relaxados porque a pressão tá lá do lado deles, né? Com certeza, entram um pouco mais relaxadas, né? E, para mim, é o Amazônia, que foi o campeão da segundinha, né? E os caras já vinham treinando desde a segundinha, um tempão já, então já vinham com uma pegada diferente. Pô, se ele daqui, ele sabe jogar, sabe jogar no clima, sabe jogar chovendo, sabe jogar no calor, sabe jogar nos campos daqui, se tá com buraco ou sem buraco. O campo ontem tava até bom, pra chuva que caiu, né? Tapete lá, tapete lá no Baianão, né? Inclusive, eu já joguei lá, né? É, o País, 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 o País. Contando aqui o assunto e, digamos, pra eles sentirem um pouco, tipo, tinha algumas, por exemplo, tá tendo estrela lá pelo Remo, né? Jogadores novos chegando, né? E sentiam um pouco isso, entendeu? Essa atmosfera que é o campeonato paraense, vai ser puxado, vai ser até o final isso aí, pô. É, mas aí, agora eu acho que o Amazônia, em contradição, também tem que crescer nos jogos contra times do mesmo patamar dele. Do mesmo patamar, com certeza. Vai enfrentar o Itupiranga, tem que se impor, tem que crescer e tem que começar a criar a própria história dele dentro do Parazão. É a primeira temporada do Parazão que o Amazônia disputa. É, agora é interessante isso que o Raio falou, porque manteve-se um esqueleto, né? Do time, do ano passado. Matheus Lima também no comando ainda, né? Diferenciado o homem, viu? É, o Matheus, né? Ele tem uma metodologia. Filho de quem é, né? O pai também tem história. Bem atualizada já, né? Correto, tá sempre atualizando, sempre estudando. Ele tem 33 anos, né, o Matheus, se eu não tô enganado, novo demais. Então, o que acontece? Manteve-se aí a estrutura de alguns jogadores do elenco do ano passado, né? E esses jogadores têm um entrosamento, né? Eles sabem se procurar dentro de campo e sabem correr. Onde cada um vai correr, onde cada um vai ficar, onde cada um vai estar em determinado momento da partida. E isso é interessante, isso é muito bom, porque aí vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando no decorrer do campeonato, né? Ontem, ali, o campo, a gente não pode, o time não pode reclamar, né? O campo ali, perfeito, show de bola. E eles estão acostumados, né? Ali na desportiva, não é tão elevado o nível do gramado quanto o do Bayern, não. Agora, outro ponto importante, é... Esqueci agora. Vamos continuar. Acontece, acontece, acontece. Vamos ver aqui. E ainda falta Tapajós e Independente, que vão jogar na quarta-feira, dia 2, lá no Souza, 9h30 da manhã. Aí, como que ficou a classificação? Lembrando, o Parazão desse ano são três grupos de quatro times, tá? No grupo A, o País Sandu está liderando com três pontos, em segundo vem o Águia com um, e o Amazônia com zero e o Paragominas com zero. No grupo B, o Itupiranga com três, liderando, depois tem a Tuna com um ponto, Tapajós e Bragantino, os dois zerados, tá? No grupo C, Castanhal com três pontos, o Remo dividindo a liderança com o Castanhal, também com três pontos, Independente com zero, e o Caeté com zero. Na próxima rodada, já tem clássico. Domingo, agora, já tem Tuna e País Sandu, lá no Souza, 9h30 da manhã. Esse confronto que, ano passado, deu o que falar, né? A Tuna goleou o País Sandu na final do Parazão, lá no Souza, e aí, no jogo de volta, o País Sandu, com aqueles gols do Gabriel Barbosa, o Gabigol lá do Papão, acabou virando, ficou com o título. Tem história esse confronto aí, né, galera? Confronto bom, confronto gostoso, né? Vai dar um... Ah, um clássico logo no comecinho. Ah, coisa dita. Olha só, nesse jogo aí do País Sandu e Tuna, nessa final aí do ano passado, cara, alguns ali ficaram revoltados da Tuna, né? Porque você vence um jogo, Raio, de 4x2, em casa. Pô, tranquilo, vai pro último jogo ali. Pro segundo jogo, você vai, né, já, digamos assim, com uma mão na taça, praticamente, né, cara? Então, ali, aí, a Tuna, eu penso que faltou uma certa experiência de alguns jogadores ali. Uma malandragem. Uma malandragem, verdade, em alguns momentos ali. De malandragem, tentei, né? Não! Você pegar cinco gols, cara, poxa aí, é complicado, ainda tem um pênalti, né? O Léo Rosa perde o pênalti, não é, se eu não tô enganado, Léo Rosa? É, o Léo Rosa, o cara super experiente, né? É, conhecedor, como poucos aqui do futebol paraense, acabou perdendo esse pênalti. Mas, no sábado, antes desse clássico, no domingo, tem Caetá e Tapajós, lá no Diogão, em Bragança. Depois, tem Bragantino e Águia de Marabá, no domingo, lá no Diogão também. No CT do Remo, no domingo, Amazônia e Castanhal, de tarde, 3h30 da tarde. Lá no Navegantão, 4h, Independente, Tupiranga. E o Remo joga no domingo também, 4h da tarde, contra o Paragominas, só que lá na Arena Verde, lá em Paragominas. Eu acho que o confronto da rodada é tudo em Paissandu, né? É verdade, vai ser um jogão, né, Raio? Eu acho que a Tuna vai com sede para cima do Paissandu, para tentar a revanche aí, que com certeza está entalado. Gasgado, né? Também, para jogar em casa, né? Jogar em casa, tem que fazer o papel. É, vai ser um jogo com torcida já. Acho que fazia tempo que a Tuna não jogava com torcida, porque no Parazão do ano passado ainda não teve torcida liberada. Nem na segundinha, que a Tuna foi campeã também, não teve torcida liberada. Torcida deve comparecer em peso ao Souza, lembrando que é 9h30 da manhã esse jogo. E falando aqui do Remo, né, Paragominas e Remo na Arena Verde, domingo, 4h da tarde, o Remo ainda não vai ter o G2. Segundo a matéria do nosso feral e o Júnior Cunha... Grande Júnior Cunha, um dos melhores da empresa. O G2 só deve voltar na terceira rodada do Parazão. Ele teve uma lesão no tornozelo ainda no amistoso contra a seleção de Parauapebas no último final de semana. Só deve voltar na terceira rodada. Então, o Paulo Bonamigo deve manter aí mais ou menos esse esquema que foi feito no jogo contra o Amazônia Independente agora na quinta-feira. O Remo perde, né, senhor G2? É o pivô técnico do time ali, né? É verdade, é o cara que constrói, né? É o cara que tem a responsabilidade de colocar na prática aquilo que o técnico está pensando, aquilo que o técnico treinou durante a semana, né, vem treinando. Então, ele que é o braço, digamos, o braço direito do técnico, né? É o cara que vai distribuir, vai girar essa bola, vai achar os espaços para que o Remo consiga fazer os gols ali. Então, assim, tirando essa peça importante do elenco, né, aí fica desfalcado, é claro. Mas eu acredito que os demais jogadores que estão ali têm a capacidade também de fazer essa função e desenvolver um bom futebol ali para a equipe azulina. E, Raio, tem uma galera que corneta o G2, que não gosta dele, acha ele meio chinelinho e tal. Tu curte ele ou não? Na verdade, eu não tive a oportunidade de conhecer ele, né? Jogando bola, ele jogando bola. Não, eu curto o futebol dele, mano, inteligente, entendeu? Vira o jogo, joga para o outro lado, não é só um lado, entendeu? Quando é para virar, vira o jogo para o outro lado, faz essa quebra e é essencial, entendeu? E o Remo sente, porque ele pensa, né, como o Arlen falou, ele pensa muito, sabe o esquema e sabe achar os caras, né, mano? Claro, bola em profundidade. Agora, interessante, é muito tranquilo ele, cara. É, experiente, né, Arlen? Sabe o que eu acho que é isso que irrita a torcida? Ele é um cara que não entra na pilha. Então, tipo assim, às vezes a torcida está querendo aquele passe mais direto, quer que ele dê uma arrancada e tudo mais, e eu acho que ele é o cara que vai parar, vai cadenciar, vai olhar e dá o passe, né? Isso é a palavra, cadenciamento. É isso que o G2 faz na equipe azul. Jogou uma de Bertadone, né, pai? Isso é verdade, isso é verdade. É uma mochiceia, né, mano? Respeita que eu tenho história, né, mano? Tem que dar uma segurada, né, mano? Assim, a torcida cobra, vai cobrar em todo lugar. Só que assim, vai do jogador, entendeu? Eu sabia lidar com isso. Pô, é normal, mano, a torcida... E eu acho que ele consegue entender essa cobrança da torcida, que se não entendesse, não tinha renovado com o Remo por mais um ano. Não, com certeza. Mas isso faz parte, né, essa cobrança da torcida, né? Isso é normal, os jogadores, eles já estão habituados com isso, e eles sabem que isso sempre vai existir, são profissionais, né? Mas assim, o que vale mais, o que o profissional do futebol, o jogador, ele tem que entender, né, é que ele tem que executar, exercer dentro de campo o que é treinado, né? Aquilo que o técnico, ele passou ali, olha, vamos fazer isso aqui dentro de campo. Então, eles entram já conscientes daquilo. É claro que a torcida vai xingar, vai xiar quando não sair, conforme a visão do torcedor, né? Mas o que eles buscam, né, é aperfeiçoamento do esquema tático trazido pelo comandante técnico, né? E o técnico do Remo é um cara que, pelo amor de Deus, né, dispensa comentários. Paulo Bonamigo, né? Ah, ele tem história também, viu? Tem experiência demais, né, mano? Terceira passagem dele pelo Remo, já conseguiu dois acessos, vai buscar agora o primeiro título dele com o Remo, que é esse campeonato estadual. Dá para o Leão beliscar essa taça? Dá, tu vai ver isso, vai dar bom demais, vai dar bom. Então, por agora, o time está... Tem time de alto nível para disputar contra o Remo, contra o Paissandu, entendeu? O problema é que tem o Paissandu, o Tuna, tem o pessoal do interior correndo por fora. É isso que vai ser gostoso, é isso que vai ser gostoso. Isso mesmo valoriza ainda mais o nosso campeonato paraense, entendeu? Esses times, a gente vê que os times estão se estruturando ainda mais, entendeu? Antes só era Remo e o Paissandu, agora não. Agora você já vê os times chegando, na panela, tudo sem menos esperar. Mas é isso mesmo, Alexandre, isso é importantíssimo que o Raio falou, essa questão. Da democratização do futebol paraense, de você dar espaço, você dar voz, você dar audiência aos demais times também que compõem. Porque o campeonato só é realizado da maneira que é, porque existem times do interior que participam. Então tem que haver essa publicidade também dos times de Marabá, de Santarém, Oerte, Sul, Sudeste, todos os cantos do estado do Pará, que tenha mais times também, que a Série B do campeonato paraense também, ela tenha mais organização, um tempo mais de competição para que as equipes se estruturem, corram atrás de patrocinadores, de parceiros, e que tenha mais essa, digamos assim, essa estruturação do futebol do nosso estado. Porque quando você tem essa estruturação mais profissional, não que não seja, quando você tem uma estrutura, eu digo assim, quando você busca, dá estrutura para os times que estão na busca desse acesso, dessa conquista, desses títulos aí. Então é importante que a federação tenha um olhar mais atento aos times da Série B e aos demais times do interior também. Olha, para mim, tirando os times da capital, quem corre por fora, o Amazônia, eu gostei muito do jogo da Amazônia ontem com o Remo. Show de bola, vamos chegar. O Caeté, eu boto muita fé pelo que fez na segundinha. É um time que já vinha brigando para subir. Dois semifinais, né? Dois semifinais de segundinha. Os caras estão com o José Teixeira no comando técnico. E o Castanhal que sempre faz uma graça. O Castanhal sempre vai ali, tira os pontos de Remo e Paissão. É, o Castanhal sempre beliscando e a Tuna também. Mas a Tuna é da capital, né? Eu estou tirando os times da capital, né? Tirando a galera da capital. Então, o Castanhal que tem uma estrutura muito bacana, cara. E a rapaziada da Copinha lá, os molecada. Rapaz, é, tem uns meninos bons ali de bola, viu? Se o Castanhal souber fazer essa valorização da galera lá, até me trazer para eles, botar a garotada para jogar aí. E, Raio, eu acredito que é isso que está acontecendo lá no Castanhal. O Elinho, o presidente, eu penso que ele está buscando essa valorização da base estruturada. Porque lá o CT é muito bom. É uma estrutura muito boa. Lembrando que hoje, viu, galera? Hoje, agora, daqui a pouco, três horas, vai ter a final do Sub-20. Sub-20. Remo e Castanhal. Remo e Castanhal. O Castanhal venceu o primeiro jogo, né? O Castanhal venceu aqui no Seju, né? A gente está indo daqui a pouco para lá. Então, o que acontece? O time do Castanhal tem o CT e o Elinho está de parabéns pela boa participação dos garotos lá na Copa São Paulo. Inclusive, alguns jogadores já estão de contrato para estar saindo já, né? Poxa, show de bola. Indo para fora já. Vou botar vocês na última fogueira antes de a gente acabar. Vamos falar do clássico. Túnel e Paissandu, quanto vai ser esse jogo? Não quero ninguém em cima do muro. Vai ser 3x1, mas só que eu não vou falar para quem vai ser. Vou falar para quem vai ser. É, eu vou falar 3x1. É, está certo. E tu vai vencer 2x1. Para quem? Pois é, para quem? E agora? Eu vou chutar vocês. Mas antes disso, Alexandre, eu queria fazer umas perguntas aqui para o Raio. Vai. Galera, vamos fazer umas perguntas aqui para o Raio. Raio, como foi que começou, cara, essa questão das lives? Rapidinho, para a gente. Rapidão, rapidão. Vai lá. Tudo começou na arena, né? Eu fiz lá no Tocaia lá e depois eu me guiei para o futsal. Quem não conhece, eu trabalho muito no futsal aqui, trazendo as lives do futsal. E foi aí que explodiu no salão. E eu conheci a lenda das lives, né? O Ney Silva, né? Graças a também o apoio do meu amigo Elcio, da 91, que me deu esse apoio aí. E foi só ganhando frutos, cara. Até agora eu estou... Na primeira live, quantos estavam assistindo? Mil pessoas simultâneas, a primeira live. A última recente foi quanto? Seis mil pessoas. E aquele Rio de Instagram que viralizou? Um milhão e quatrocentos. Não, dá um último reforço. Vacina. Vacina. Por favor, tome. Você que já não tomou, tome. Você que acha que vai... Ai, porque vai me dar reação. Mas tome sua vacina. E não está bom, né, mano? Está ótimo. Não vai dar do Barca Arena não, porque o Barca Arena não sabe como é, né? Eu tomei a minha terceira dose ontem, só uma dozinha no braço. Hoje já estou 100%. Terceira dose já, né, pai? Vai amenizar, vai amenizar. Escuta o que eu estou te falando. E é isso aí, galera. Valeu, gente. Muito obrigado. Esse foi mais um Podzão. Lembrando, essa foi uma edição extraordinária, né? Tivemos que gravar nessa sexta-feira, porque a primeira rodada do Parazão foi quarta e quinta. Mas segunda-feira a gente está de volta. Arlen, muito obrigado pela participação, mano. Eu que agradeço, Alexandre. Agradeço também aqui o Raio. Agradeço vocês. Que estão sempre aqui conosco. Tamo junto. Pra cima. Obrigado, família. Raio, valeu pela presença, mano. Tamo junto. Tamo junto sempre, sempre, sempre. Segue o Raio lá nas redes sociais. Qual é o arroba? É Raio 2001. Qual é o do Arlen e do Futebol Paraense? Olha só. Arlen Thiago é o meu. E Futebol Paraense e Futecast Pará, onde vai sair aqui esse vídeo. Beleza? Valeu. Uma moral, segue também o Roman News Oficial semana que vem. Meu amor. Tamo de volta. Valeu. Tamo junto.